1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu vai perceber que ele é um dia louco Com as feras, com as feras Tu vai perceber que ele é um dia louco E aí, e aí, e aí E aí, e aí Tu vai perceber que ele é um dia louco Com as feras, com as feras Se o que eu estou, eu tenho uma resposta Na imaginação, com as feras E o que eu tenho que contar A imaginação, se o que eu estou, eu tenho uma resposta A imaginação, com as feras Na vida em mim, com amor E o coração, é dormido E eu, e tu, meu amor E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu A imaginação, com as feras Amém. Legenda Adriana Zanotto